E o Senhor nos dá promessa. Deus dando meu coração para contar uma hora que eu estou com seus livros, que eu estou com Deus e comecei nessa graça. Agradeço a Senhora que eu tenho a honra de ser animado, e a licença eu estou dizendo que já aprendi a música. Eu fui estar ali no chão e ficava muito... muito contente com a orquestra, meu coração disparava muito, e começava a me chamar muita atenção ao instrumento. Agradeço ao Senhor que eu comecei a estudar de música, comecei a vir nas alunhas, mas eu não entendia nada, eu dava aquelas notas, eu não entendia nada. Eu me esforçava ali, era difícil fazer o sofredo. E agradeço ao Senhor que um dia, que estava muito provado em casa, muito triste, agradeço ao Senhor, que ali eu coloquei o nome para tocar no celular, que era o número 1, agora é o 304, antes era o 322, santo, santo, santo. E agradeço ao Senhor que naquela hora que eu deixei aquele nome tocando, eu fiquei olhando para o céu, quando ela estava aberta, e eu comecei a olhar para o céu, eu comecei a pensar na minha vida, dentro do que o Senhor estava fazendo, e o meu maior desejo era perder a música. E agradeço ao Senhor que do nada, não começou a entrar naquele quarto, e agradeço ao Senhor que eu estava entendendo. Eu estava me falando muito forte, e ali eu comecei a chorar muito, chorar muito, na glória de Deus. E ali o Senhor me deu a virtude, e eu me paro lá para chorar. Eu agradeço ao Senhor que a minha mãe me mandou em glória de Deus alto, chamando muito. Ela veio para a sua escola também, que nos fala em inglês. Eu falei assim, mãe, ela estava me visitando, e ela falou assim, é que eu morei ontem, porque eu me sei estudando, e eu falei para o Senhor, e se eu fosse para assistir a música, que Ele tivesse o sinal, e esse é o sinal que Ele está te dando. Glória a Jesus! Eu agradeço ao Senhor, e eu consegui aprender a música, eu consegui aprender as notas, eu comecei a sofrer, eu comecei a sofrer já, e o Luiz Dias, que era o meu instrutor, ele era muito alegre, muito animado, sempre me aconselhava, falava, fica firme, e vinha as guerras, e queria voltar para o mundo. Mas ali aquele comprometimento, e aquela presença gloriosa, que eu visitava quando eu orava, fez com que eu ficasse firme. Joga-se agradeço a Deus, que com isso o Senhor foi abençoando, aí passou o ano, foi em outubro, quando chegou no ano seguinte, o Senhor que chamou essa graça santa, foi no ano de agosto de 2011, agradeço ao Senhor que ali também, eu continuei estudando, agradeço ao Senhor, que chegou em 2012, e já estava preparado para tocar, mas eu não tinha condição de encontrar o estudo, agradeço ao Senhor, que ali eu conheci o ano na noite, o Glória do Senhor, passava muita guerra em casa, muita amor espiritual, agradeço ao Senhor que um dia, desceram na estação, passo de ir para cá, aqui em autódromo, o adversário se apresentou do meu lado, apareceu uma pessoa conversando comigo, e ele falava assim, está vendo que você serve o Senhor Deus, se aprendeu alguns, que nem condição você tem para ter um instrumento, você acha que vale a pena essa graça, olha para essas graças, essas casas não tem paz, essa casa não tem paz, você está semelhante, você se batizou, mas nada mudou na sua vida, e ouvindo aquelas vozes, parecendo uma pessoa falando comigo, eu olhei para você, eu falei, é Satanás, você está aqui do meu lado, falando no meu ouvido, mas para trás de mim, que eu lhe tenho parte contigo, o Senhor me chamou para, você me chamou até a morte, meu filho, ele dá a cruz, ele é eterno, ele disse ao Senhor, que eu te li aqui na igreja provável, sentei lá no fundo, e o Senhor falou pela palavra, eu me agradeço a sua fé, eu me agradeço ao Senhor, eu estou te vendo, eu vou confundir o desejo do seu coração, e agradeço ao Senhor, que na mesma semana, eu fui com o Peregrado em Floranga, e ali Deus mandou na palavra, na quinta-feira, ele falou assim, tem alguém aqui que está esperando a bênção, e para toda a bênção, existe a quantidade certa de oração, e a quantidade da sua oração, está chegando no final, e a igreja é o monte da bênção, a tua palavra, Glória a Deus, agradeço ao Senhor, que nossos saldos encarregados, o irmão Felipe, que eu tinha recuperado para ele, comprar o documento para mim, e trazer para o ensaio, que teve aqui no domingo, e eu não sabia de nada, irmãos, agradeço ao Senhor, que passou três dias certinho, no domingo, ia ter ensaio, eu acordei muito contente, Glória ao Senhor, eu vi a hora de chegar aqui no ensaio, Glória ao Senhor, agradeço ao Senhor, que eu sempre eu no fundo, junto com o meu companheiro Roger, Glória ao Senhor, e ali estavam todos os companheiros, estão indo no ensaio, está com uma festa, lotado, ali ele disse ao Senhor, que foi acabando aquele ensaio, e alguém salvar, se eu quem dera tivesse um sax, para te louvar, quem dera ser um presidente, desejo do meu coração, e ali ele pode, eu falei assim, Roger, eu quero sentar do lado do sax, que está muito bonito ali, você que está do lado do sax, e eu vim aqui para frente, sentei ali, e o irmão do meu lado, o irmão estava escutado, o irmão estava escutado, ficando no instrumento, a gente nem sabia, assim, do lado do meu sax, que já era o que a gente sabia, e o Roger falava assim, Jesus, você quer que Deus me faça um sax para você, e eu voltei com o sax, e já era meio que falei, um dia, eu quero que você faça esse instrumento, esse sax ser ouro, e aí ele disse ao Senhor, que posso estar também sem entender, mas era um monumento de Deus, aí ele disse ao Senhor, que ali acabou no ensaio, e nós salvamos o encarregado no fundo, e falou irmãos, hoje a gente é de festa, porque Deus falou para mim, meu cérebro, mas na ordem, que o combustimento, que o filho meu, porque Satanás falou, que eu não sou Deus, não é brincadeira, mas ele é bom que saia para ele, aí ele disse ao Senhor, ele acabou para mim, e ele falou, é que Deus é para você, e eu não acreditava, ele falava, é para você mesmo, e eu trazia ele aqui em cima, quando olhei para trás, e o irmão que estava do meu lado, que eu acho que é o Lucas, que estava ficando esse meio de medo, e esse meio foi o meu pescoço, e Deus saiu para o meu desejo, a nossa alegria de Deus, a nossa alegria de Deus, e alguém me ensinei uma cabeça do nosso adversário, muito obrigado por confiar no Senhor, muito obrigado pela palavra, porque o que lhe promete, o que lhe cumpre, agradece ao Senhor, que Deus dá graça também para nos agradecer, e assim o Senhor que nos conservar também, que tenham certo perdoado como esposa, que nos guardar o Senhor presente no Senhor, e a agradecida, que Deus sejam para o Senhor. Amém Glória a Jesus, aleluia Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Deus seja louvado Amém Primeiramente, com respeito à vontade Estava estaminhando essa forma E direto de trabalho Glória a Deus Eu senti-me a graça de Deus E por as obras que você tem feito em minha vida Há mais ou menos dois meses atrás Glória a Deus E dito ao teu nome Graças a Deus Eu tenho feito uma obra Recentemente Dei com a minha filha Por quanto, irmãos, eu tenho Quatro filhos E três deles não moram comigo Só moram a um Mas eu agradeço a Deus Que todos eles eram exterminados Essa graça Todos eles não ganhavam Quando eu era pequeno E, indo graças a Deus Passando por algumas provas Algumas provações A minha menor Ela se enfraqueceu Começou a congregar pouco Estava congregando Bem pouco Mas ainda tinha o desejo de congregar E, indo graças a Deus E eu vim aqui fazer com mim Estava um ano atrás Agora Deus fez estudar música Mas o Senhor tinha colocado A parte que Deus tinha colocado Para mim Era nas visitas Eu tinha vontade de tocar Mas o que Deus tinha preparado Para mim Era na parte das visitas E eu assim Eu aqui fazendo as aulas da música E congregando Eu estava me cobrando nessa parte Eu contei que fazia as visitas E... Congregando Eu não me lembro Eu se fui aqui Eu se fui no... Eu me morando Eu nos mandava uma palavra Confirmar as visitas E falou Na sétima visita Eu me abençoaria Vindo graças a Deus Que assim aconteceu Eu não sabia o que que era Que Deus me preparava Mas tudo foi Certo que foi Fazendo as coisas Na terceira visita Essa minha filha Que estava mais fraca Já começou a me acompanhar E a gente começou a fazer visita Fazendo visita Na sétima visita Aleluia Eu não sabia ainda o que que era Mas ainda o graças a Deus Que Deus preparou Um... Certo de Deus E... Rapaz, né? Louquinho ainda Mas já toca na praquesta Deus preparou Para que esses dois começaram A congregar E quando foi na sétima visita Ele foi em casa Conversar com ele Falando que tinha Né? Os dois sentiram De congregar junto Buscar a palavra, né? Vindo graças a Deus Que nesses dois meses Ela está congregando Fim com ele Viajando E na minha irmã Na mocidade Glória a Deus Foi ele no bar De congregar Fim E eu estou agradecendo a Deus Porque Embora A gente não sabia O que que era Nenhum Mas Eu estou feliz Contente Porque Estão congregando Fim E o nome de Deus Está sendo Boa de vida Agradeço a Deus Peço a igreja também Para Deus por nós Para que melhor Passamos Faz a comunidade Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por tudo Deus Se for louvar Amém 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 Espírito Santo E pelo dono Que ele tem Que ele tem Que salva Para louvar Seu nome Aqui na terra Também Agradeço a Deus Esta noite Porque Estávamos 24 anos Esperando Uma confirmação E um carinho De Deus Na nossa vida A respeito Do lugar Que nós morávamos Quando nós Nos casamos Nós Tivemos Terreno Na minha região Do Grajaú Três corações E ali Nós construímos A casa Deus preparou Nós construímos Uma boa casa E moramos Além de 24 25 anos Aproximadamente E nesses anos Todos Deus Não permitiu Que nós Saudássemos Um culto Mesmo De 1009 Km de distância De lá Até aqui O Senhor Bem preparado Bem ajudado Com força Ajudado Com conduções Estar na sua casa Louvando O Senhor Em todos os cultos E eu agradeço Ao Senhor Porque Ele conserta Em certo momento Lá quando Nós mudamos Para lá Já era Com ministra Que tem essa Casa de oração E nós Perguntamos Lá em próxima Se tinha Vága Para que eu pudesse Trocar ali E fazer a Comunha Bem Mas Lá era Para que eu Tinha Vága E eu Se existisse Meu coração Falei Com o meu esposo E nós Concordamos Que eu Permaneceria Aqui Porque eu Também não Queria deixar Aquela parte Não queria deixar De tocar E eu Estar Para o Poder Nessa Caso Geração Então Ficamos Assim Compreendendo Fazendo a nossa Parte Compreendendo Com o nosso Ministério Uma força Entendeu? Isso não foi Força Nossa Mas Mas o Senhor Tinha nos Ajudado Nesses Anos Mas Continuávamos Tinha Pé De ser Ponto Pedindo Para pegar Uma porta Um caminho Que nós Pudéssemos Morar Mais Na Obligação Quando saímos Sempre pensavam Nossa Vamos ter que Atravessar Gormir A marinha Todinha E nós Vamos Chegar Em casa De horas Sempre Aquela Preocupação Mas o Senhor Também nos Guardou E também Deixou A gente Desanimar Quando foi Agora A experiência Passada O Senhor Preparou Confirmou E abriu Muitos caminhos Na nossa vida A esse respeito Foi dando As direções Foi dando Parabéns Línguos Sabedoria E o Senhor Foi abriu As portas De maneira Que Nessa semana O Senhor Preparou Que nós Mudássemos Para o próximo Na congregação Cumprindo O desejo Do nosso coração E cumprindo A sua palavra Também Na nossa vida Agradeço a Deus Porque No sábado Nós íamos Mudar Na segunda-feira Para um determinado Departamento Mas Aquela Locadora Aquela Propretária No sábado Desfez Aquele negócio Contrato Inicial Aquele acordo Inicial Desfez O acordo E aí Nós ficamos Muito aflitos Estamos Em meio De uma dúvida Mas o Senhor Vem normalmente Confirmou E foi dando paz E foi dando Para a nossa Comunidade Fé Esperança E que nós Resolveremos Aquela situação O Senhor Resolveremos Aquela situação Quando foi Na segunda-feira Nós não tínhamos Acornado Outro local E para a nossa Surpresa Aquele que não Subiu no nosso coração O Senhor Tem preparado Melhor do que o primeiro Muito melhor do que o primeiro Com condições melhores O Senhor Tem preparado Dessa forma Que nós Víamos fazer Um determinado negócio Mas o Senhor Desviou Aquele caminho E mostrou Que o caminho Dele Que é melhor E o Senhor Assim fez Para nós Que nós Somos Resumidos Agora Mais próximos Com mais tranquilidade Para nós Servirmos ao Senhor E com obrigado A vida Vamos Senhor Orar Deus Por nós Para que nós Possamos Servir ao Senhor Em todo o coração Essa paz Na terra Agradeço a Deus Como Deus Os anotar Amém Glória a Jesus Aleluia Agradeço a Deus E todas Essas connegações Que temos Congregado Trouxe a salvação Para salver A mamãe Dele aqui Com a santa paz De Deus Amém Deus o guardou Nos ajudou Nos abençou Vamos Sinta aqui A cidade Que nos perdeu Um grande Que ele Já cadeia A alegria É muito grande Nosso coração Nossa alma Está junto Para cair A mamãe De na vida Eu vou saber Que eu comecei Vai já Nova Antes De aos anos Antes Eu liguei muitos anos Para o esposo Mas Ele ainda Apenas Ele já ficou Pelo menos De que ele Ele já E Vamos Dourar Também O nosso Nosso Carmo Ali Em Santo Jardim Marinho Senhor Eu sou Pai Eu sou Pai Ele teve uma transidade aqui na cidade de Paraná, que existe ali há muitos anos. Ele foi para lá, se encontra lá ainda, manda algumas coisas ali. A família acertando algumas coisas que ele tem que acertar. Olho por ele, mas não mandei um que os responsáveis ajudem também. Só deu uma irmã portuguesa da vida mais certa. E por ele também. Ele teve um funeral de uma rio com um horizonte. Só que ele falou com a Elias Muster, com a Elias Muster. Um cliente antigo, que era da Belolim, esse irmão. Ele ficou muito da Belolim, depois mudou para cá. A música era da aula da piedade, que era... Tinha um bom mundo de povo ali. Então, o Pedro queria mandar um servo dele assim, O Senhor foi de ela. Tinha um mundo de povo ali. O Jéssico estava ali também, que era da piedade. Amém. E o diabo. Que Deus tenha abençoado também. Morando por todas essas caminhões que estão adotadas. Deus meia irmão para encher o vaso. Consolar todos os corações também. Por causa da presença de Deus. E temos aqui a lista de batismo. Glória a Deus. O Senhor prepara o santo batismo amanhã. Dia 23. Vem por as artes com libras. Uma igreja que chega, atenderá. Depois para o dia 13. Oito. Santo Amado. Central com libras. Bom. Carlos Marques atenderá. Jardim e Maridu. Bom Sérgio. Santinho atenderá. Se qual gostou? Ele não gostou. Com a Elson cantando, mas em cama atenderá. As batistas. Do domingo. Do dia 14 e 18. Um beijo próximo. Dia 24 e do Curitiba Central. Lado dia 20 e do mês próximo. Entrar bem. Doito e Trinta. No sábado. Parelheiros. Lherá a compra do Munes. Dia 27 e do 8. Na vereada. para conversar com o Lilãs, com o irmão Zimar, José da Silva, atendendo essa patria. Temos os cultos de jovens, desde 12 anos. O Senhor prepara amanhã a conigação de Davi a São José, às 19 horas. E também aqui na conigação do Campo Grande, a primeira de partidação dos igrejos, também em mesmo horário, na cidade da Areia de Deus. Estou gostando dessas moças, também servindo a Deus, louvando a Deus, nessas finanças que nos preparam, e vão nessas moniações, e na nossa região também. E o Senhor também, vai ter uma reunião para com o orador dos montes, para essa atenção, sirene dos moços dos povos. Reuniões para com o orador dos sonhos, dia 31, dia 27, dia 23, e o Senhor também, vai ter uma reunião para com o orador dos igrejos, na conigação central de Santo Amado. Glória! 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 A nossa cidade deve preparar-se para a vênia e para a morte. Amém. 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 que essa palavra hoje, anima-te, procura servir o teu Criador, enquanto você pode encontrar com ele, enquanto você pode servir, sirva a Deus do que Deus te deu, você tem uma alma para ser salva, eu também, e você que está dentro de ouvir essa palavra, testemunhado da casa, você tem uma alma para ser salva, e é só salva de você guardar os mandamentos da doutrina, bendito ser, não é só conhecer, é bom conhecer e andar nos mandamentos que a palavra nos ensina todos os cultos na congregação, por meio da sua santa palavra, então antes que esse, o sol se apaga, a luz se acaba, na minha vida se escureça, o sol, a luz também, bendito ser, não é esse sol que vai se escurecer, a luz, nosso sol vai perdendo a visão, bendito eu não, eu nem contei com uma pessoa que foi nosso irmão, ela decidiu no mercado, eu passei irmão, passei num aqui no lugar Jaú, eu vi um carro batido, um senhor madrinho, carro batido assim, numa Mitsubishi, um carro velho, eu olhei assim, parece que é um bom que ele ali, parece que é nosso irmão, eu passei em contigo de ele aqui no lugar Jaú, eu disse seu pai bateu o carro, bateu, eu conheci aquele rapaz de 34 anos, meu parezinho está teimosinho, não tem que ir, não tem que dirige, não dirige, está enxergando um pouco, mas 34 anos, irmão, não era mais para dirigir, né? Estava chegando um pouco, bateu no Mitsubishi, bateu no claro, então, irmão, a idade vai chegando para todos nós, enquanto você está enxergando, você está com uma boa saúde, está dando para dar, congrega, visita, participa do funeral, se empenha na obra de Deus e o senhor vai te ajudar você, irmão, bendito, sirva, não faça corpo mole, não esteja aqui desanimado, bendito seja o senhor, é o que Deus quer de todos para esta noite, congrega, faça a vontade de Deus, o senhor vai fazer, vou também do que você precisa, irmão, glória ao nome do senhor, então, não é só para mim, é só o que diz o senhor, nós temos que ser grato a Deus, pela saúde que Deus deu para nós, né? Agradece, levanta de manhã, graças do a ti senhor, que eu já acordei vivo, estou andando, tomei um café, almocei, isso é uma dália que Deus dá para nós, irmão, agora a noite, se Deus quiser, eu vou para o culto, vou para a minha comum, não tem culto aqui, mas tendo oportunidade, vou para ligar em outra igreja, congrega, siga o senhor e quando você puder, irmão, eu quero ser público de ninguém, mas logo o senhor tem um salmo de sede, irmão, ninguém vai lá, o senhor, depois tu transforma esse monstro, acabou, então, faça agora, tu cura você, você não é um mocinho, você não está falando de um moço, Deus já está com uma certa ideia, você não é um mocinho, já passou a tua mocidade, bendito senhor, mas você pica ali aqui, olha, meu senhor, força, você não está andando com as suas pernas, você não está encorajado para encorajar, Deus se deu coragem, continua com o legal, diga-me, dê a margem, Deus vai preparar a visita para você, uma tarde que visita, ora com você, mas quando você puder, congrega, toca, visita, faz a vontade de Deus, e Deus será na tua vida, manda para você também, bendito nove santos do Senhor, então, está aqui, ah, não vou pegar isso aqui, de novo, a visão vai acabando, as forças das pernas vão se acabando, e dá uma cirurgia, é uma cirurgia, é uma cirurgia, é um problema que vai dando aí, e vamos se acabando aos poucos, vai ver a vento, ela tem comprega, nos dias da mocidade, enquanto você foi novo, e foi nova, você buscou, compregou, sentiu, viu, ó, viu maravilha, Deus foi com você, te ajudou, você viu o mundo da alta de Deus, fazendo a tua vida, na tua família, agora você tem que ser a força, ele tem que ser a força, ele tem que ser a força, ele tem que ser a força, a força foi embora, a voz foi, não sai, mas você fez, cantou, boa coisa, você fez o pedido de fazer na minha obra, agora ele vai te ajudar você, nessa idadinha, ele sabe o que você fez na obra de Deus, o Senhor também te manda para ir lá, fica em paz, não reclamo que você não vai ganhar, as forças não estão dando, mas Deus está com você, te ajudando, você mexe a cabela na terra, filho da graça, esperando a coroa da vida eterna, então não dá dentro, eu mando eu pegar essa palavra aqui, não, 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 antes que as tuas portas se encheram, por causa do baixo, eu vou te cuidar do boi duro, se levantar a mão da sala, e todas as ruas do canto se abaixarem, irmão, não adianta, vai perdendo as forças, é como Deus diz agora, irmão, se não teria força mais de cantar, está de fato dificuldade, vai perdendo tudo, a audição, a visão, a força nas pernas, dói aqui, dói com lá, não dá para ir, não adianta, irmão, esse corpo, ele vai se juntar a cada dia, santo o Senhor, e Deus manda a mão, irmão, aproveita o tempo e serviu o Senhor, aproveita a saúde que você tem, bendito seja o Senhor, não volte o lugarzinho aqui para ninguém, o lugarzinho está aqui, venha com bregas, venha com Deus, venha de ruínio, se Deus se der, se Deus se der razão, sim, o Senhor, cadê ele? Eu não vou orar, porque eu tenho medo, eu não vou orar, eu não vou orar, porque o Senhor pediu ruínio, eu não te tenho medo, eu pedi ruínio, porque se pedi dois aqui no canto, meu irmão, não pense assim, você não canta hoje, se dá para dar com um anúncio, você não canta hoje, canta o próximo anúncio, se sentir choc, e vai servir, a tua alegria, não põe contra a tua cabeça, não, meu irmão, Deus quer que nós servimos a Deus, com alegria, nesta classe, glória, meu irmão, meu Deus quer que nós servimos a Deus, que nós servimos, é sentir, se sentimos, se vir, hora e hora, depois, a vez ele para, na hora, ou se fica, no canto, ele já fica satiado, de não se aborrer, simão, Isso acontece, é que o irmão tem o desejo de servir o Senhor da igreja Glória ao nome do Senhor Serve, deixa passar o próximo, você te chama e vai servindo a Deus com alegria de alma Glória ao nome, não tem sentimento com ninguém, contrário, não Lame a todos, serve a Deus com alegria, perdoa a todos, suporta a todos Serve a Deus com alegria, irmã e irmã Não desanima, você está desanimado aqui hoje? Receba ânimo por esta bendita palavra dentro do teu coração Reclame-lhe, um dia que você não pode amar, Deus sabe, você não está treinando, meu irmão Deus sabe, porque a enfermidade chegou, não é obrigado de que, assim, um passado Você tem que ir, não, nós vamos entender a família, não dá para ele, não dá Mas tem irmãos que, até do próprio ministério, os irmãos que subiam torrentes aqui, subiam morcando Ele quer entrar para Deus até a última hora, mas tem hora que ele não dá, não adianta, irmão Deixando os outros, mas logo devorar, não deu, não deu Então, enquanto pode, sirva a Deus, sirva a Deus com alegria E Deus vai te abençoar também na terra, bendito no horizonte do Senhor Então, aqui, eu não consigo, Deus, todos nós, restadores, por essa palavra, irmão Para ninguém desanimar Deus quer, o Senhor está para mim buscar a sua igreja, não vai devorar muitos santos, não, irmão Não, não, mas se prega, está precisando que Cristo vai voltar Cristo vai voltar E os acontecimentos que estão não vendo no mundo, irmão Tanta coisa acontecendo É o sinal de que Cristo está para voltar sobre a terra Sobre as nuvens de igreja, vamos buscar a sua igreja E vai apertar muita coisa, já tem coisa para cumprir a palavra de Deus, irmão Então, não desanima, o Senhor vai voltar Ele vai buscar a minha, a tua alma e de todos os filhos que estão guardando a palavra de Deus dentro do coração Olha, irmão, Deus, irmão, que não congrega a dia, devido ao trabalho Mas ele tem o temor de Deus, estamos dando a última palavra Ele tem o temor de Deus, onde ele está, ele guarda a palavra Tem o temor, não compartilha do pecado, da mentira, do engano, do roubo Não, ele tem o temor de Deus, congrega pouco, mas o que o pouco ele congrega Ele guarda a palavra no coração, anda pela palavra E de onde se congrega todos os cultos, ele não guarda como aquele que ele não congrega todos os cultos Bendito, e nós todos devemos guardar a palavra que Deus manda na congregação do justo, irmão Bendito, aqui fora de todo homem consiste em dever a Deus e guardar os seus mandamentos Bem-aventurado, irmão, irmão que está aqui hoje Você procura se esforçar para guardar os mandamentos da palavra de Deus, irmão Bendito, Senhor, pode ter a certeza E quando você bater a porta, a boca abrirá para você Deus te atenderá, e Deus te socorrerá também Glória a Deus, Senhor, então, daqui a palavra que eu vou pregar nesta noite, nessa congregação, irmão O homem que teme a Deus e guarda os seus mandamentos Esse é o temor de todo homem, mas em todo tema Principalmente, os que não conhecem a doutrina, irmão Tem conhecimento do que viu, fará, mas não agradeceu a Deus Nasá-Globatim, onde foi perdido seus pecados Não foi, nós já fomos, então, nós que somos crente em Jesus Nós temos que ter temor de Deus Guardar o mandamento da palavra de Deus, Senhor Só se fazendo assim Deus te abençoará na face da terra Deus te dá caro, te dá do ministério Por quê? Você está dando a inobediência Da palavra de Deus, Senhor Onde você passa, você deixa um bom cheiro da graça Onde você passa, deixa um bom testemunho Todos se darão sobre você Olha o teu corpo, o teu testemunho Por quê? Você teme a Deus Guarda o mandamento da palavra de Deus O inimigo não tem o razão para tentar Ele tenta, mas não te vende Deus não disse por você Deus te guarda Todos os dias da sua vida na face da terra Então está aqui o consílio da palavra Que Deus mandou pregado nesta noite O moço deve se preparar para a velhice Para a morte Irmão, ninguém quer morrer Todo mundo tem medo de morrer Mas um dia precisa morrer E para nós acertar, fica terra, um dia Todo mundo vai ter que Não adianta, ninguém escapa da morte, né? Aí não tem, não é, quando vem a morte Ninguém quer fazer um voto Chama a corrigir para ser sarado, para ser curado Ninguém quer morrer Mas nós temos que passar pela morte Então nós temos que se preparar para a velhice E para a morte Ainda é progredir com a minha esposa Essa semana, esse assunto Para você, a velhice é dura Imagina com a dura Passa dos 60 para 65 Já dói a costela Dói a nuca É a perna que dói É tanta dorzinha Vai ficando dificultado para comer Porque a velhice vai chegando As doenças vão chegando Mas enquanto eu não vim Tem uma boa samba de trabalhar Vai servir para viajar Atender a alma Mas depois que vai vir Os anos 6 é assim Anciano pega seus 70 75 anos Aí Deus serveu desde hora Mas por volta de Sião Ele junta com ele Por quê? Ele já está ficando velhinho Vai perdendo o couro E tem que ter anos E as doenças Já não aguentam muito Então tem muito para acompanhar ali Para ajudar a manter de bem Mas tudo no céu Ele salva de Deus Simão Por quê? Logo logo ele vai embora Não é verdade? Então é assim Bendito seja o Senhor Se nós não escaparem de nós Se tiverem bem calma Todo mundo vai ter que morrer Vai beber de bala O irmão Que o crente não morre Dão para o Senhor A carne morre Se acaba Mas a alma morre Ela dorme para o Senhor Então muda Pega a Deus Serve a Deus com alegria E quando você morrer Vai ter um funeral Bendito seja o Senhor E vão cantar o livro 4.7 Ou seja, o outro menino Que vai cantar no teu funeral O importante é que você dorme no Senhor Quem dorme Vai acordar no dia Glória ao nome do Senhor Irmão Não te preocupe com aquele que já foi Bendito seja o Senhor Se for do Senhor Está dormindo E você vai encontrar com Ele No reino da glória de Deus Santo é o nome do Senhor Então está aqui O consenso da palavra Serve a Deus Enquanto você morre Depois que não der De estar com o Senhor Se acertando Dá para andar Caminho Mas em funeral Mas não se vê gente em funeral É verdade Mas no casamento Todo mundo vai Nós gostamos de Honrar um menino Que Deus disse Nenhum Almozinha Mas também vamos Também Participar no nome de Deus Dos eventos Que tem nome de Deus E sai Então Falta tanta gente Mas eu saio em jornal Não dá aquele número De busca pra cá Tem muita gente Que está desanimada Irmão Irmão Vamos procurar ser Dio Silva Digo Você cai numa cama Acabou Não dá mais Tem alguém Não tem ninguém Não há ninguém Mas ele não está vendo Ele está enfermo Mas ele está com saúde Cadê? Alguém de passar a lei No mercado Mas não foi de igreja Não foi de exato Irmão Vamos despertar Com essa palavra É complicado Vamos nos ensaios Vamos nos poderes jovens Vamos nos cidades Lembra do que o Criador Nos vinha da tua música Nós que Deus não tira Ele não tem mesmo Não tem também É isso também Não tem alegria Não tem alegria Não A casa de cansadia Não dirige mais Tem uma força pra dirigir Depende dos outros Depende do filho Do gelo da norma É verdade A vez a norma trabalha O gelo trabalha Não tem que Pois a gente fica só dentro E correu É o risco Não pode ficar Mas o que acontece irmão? Bendito o Senhor do Senhor Eu pensei O Senhor foi pra mim O meu pai O meu pai bateu várias vezes Ele não pode ir Não dá pra dirigir mais Mas tem o outro Tá dirigindo Não pode E quem vai? A gente fala Arromba o carro Acabou de bater Agora bateu no meio de chumelho Nem sei O Senhor do outro também Amassou pra ele ouvir Então irmão É isso Então vamos aproveitar E quanto podemos Servir E o que Deus te deu Não comer Não murmura Serva a Deus Tua alegria Seja o que for Se for limpeza Esteja contente Feliz Você tendo a força De poder fazer Alguma coisa Possível Ele fez tanta coisa Pra você Na tua vida Que você e eu Tem mais te agradecido Do que pedido Então sirva a Deus Tua alegria Bendito o Senhor Amor eu estou com dor aqui Dor aqui Eu estou com dor no coração Eu estou mais que vou morrer Mas morrer um dia mesmo Dá pra tolerar Me compreende Lembra o irmão que veio aqui Que era lá A vida da minha mãe Pra te estimulou Pra você estimular Você retorou Eu sei qual eu era Nós somos Uma gente moleca ali Dentro da casa de Deus Meu tio lá de Coranga Foi lá Sentou no mundo Um pouco Puseram nas costas Um pouco do arroz Mas ficou morto É isso irmão Bem aventurado Aquele que está aqui dentro Às vezes você recorre aqui dentro Não é Uma equipe Dentro da casa de eu Tocando Música Morreu Tocando instrumento Cai e foi Tocando instrumento Nem o mundo do ministério Pouco tendo Caio de mão Aqui Pregando uma palavra Caiu O Senhor levou Morreu Servido o Senhor Irmão Que coisa Mesmo que você não morra Deus quer dizer Mas se você está no trabalho Aonde você estiver Na tua casa Guardando a palavra Você também vai Na vida eterna Porque você está fiel a Deus Tem temor de Deus Você ama a Deus Quando eu queria Então Deus quer Para todos nós O que está aqui Mais febrei Cabecinha branca Os mais idosos Os mais longos Deus quer Todos nós Servimos a Ele Ele deu um prêmio Para dar Para todos nós E é a coroa Da vida eterna Igreja Glória ao mundo E o Senhor Não perdamos tempo Irmão Não Tem que aproveitar Esse amor Que Deus dá para nós Não fechou A igreja de cinza Lanta gente reclamou Tocando só com o culto Ele se reclamou A gente tirou Achou falta Lógico Agora hoje A igreja está montada Entre oito anos E continua assim Servido o Senhor Irmão Congrega Não dá Não deixa Para o Senhor Pede força Fica obrigada O teu Criador Irmão Esse culto Se você não viesse aqui Esse culto não morre Agora é o nosso culto É o nosso culto É o nosso culto É o nosso culto Então é isso aqui Que Deus mandou Obregar essa noite Deus está mandando Essa palavra Porque tem gente aqui Que está Hoje você vem Comigo aqui Mas faz tanto tempo Que você não compra Você está querendo Esse culto aqui hoje Deus te trouxe Você para ouvir Essa palavra Lembra do teu Criador Deus te ama É que aí você Vive nessa graça Se esforça O Senhor Vai te ajudar Você a comunicar Servir a Deus Não só a comunicar Ouvir a palavra Não guardar teu filho A tua vida Para você Para você Para você Para você E você Que está ouvindo Essa palavra Nesta noite O que você Já está esperando Para poder ser O teu Criador Eu queria um sinal Sinal Teus pais Do crente Tua família Você já pediu Tanta honra Na tua família Quantas coisas Vim na tua família Tua mãe Tua pai Você quer mais sinal Do que Se você sabe Que esse é o caminho Verdadeiro Que leva tua alma Para o reino Da glória De Deus Tudo que se porra Então corra Obedece A Deus Na saca do santo Batismo Senhor Que apertou Teus pecados É que é da força Que é até uma saúde Bom para você Caminhar Servindo a Deus Com alegria De coração De alma Nesse santo caminho Aquilo se faz Assim Um forço Assim Forçado Não Nada forçado Não deve se empurrar Para o filho Tem que beber Bater bate Não Você não quer Você fez a tua parte Pegou uma ideia Deixe ele na mão de Deus Nada forçado Não é não É conforme É que ele tem que ser Convertido por Deus Traga ele para o codo Mas se ele não quiser Irmã O batismo O que vão fazer É só Orar por ele Oração de um justo Tem muito poder Em santo Irmã Continua orando Com aquele que está Do teu lado A palavra Vai trabalhar Na vida dele Deus está ouvindo A adoração Irmã O que é de Deus Não vai se perder Glória Seja novo Seja mais leidoso Se o Senhor tiver de chamar Ele vai chamar Nesta bendita e santa graça É a palavra Que Deus Mandou pregar Nesta noite O temor de todo homem É temer a Deus Que o temor de Deus Nesta noite Por essa palavra Caia Em todos os nossos corações Nesta noite Temer de Deus É temer De ir adiante de Deus É o medo de pecar De fazer o que não deve fazer De pôr a mão Onde não deve pôr a mão De olhar onde não deve Orar De ir onde não deve De entrar onde não deve Entrar Não posso entrar É o temor de Deus Que fala mais além de você Não posso mentir Ah mas se você mentir Você vai ter um bom lucro Eu vou entrar aqui eu Não posso Eu prefiro recargar A minha medida que eu venci E não mentir E um dia Eu vou entrar no reino Da glória de Deus É isso que eu quero dizer Temer temor de Deus Quem não tem temor Faz o que quer E não sente acusado Mas quem tem temor de Deus Sente acusado Não posso fazer isso Não posso participar Não posso ligar Não tem coisa muito de conta Bem-vindo E tem temor de Deus Então hoje Quem está sem temor de Deus Abra o teu coração Beijo o temor de Deus De entrar dentro do teu coração E Deus vai te abençoar Muito nessa bendita graça Que o inimigo nunca vai poder Te derrubar Se você guardar o mandamento Da palavra de Deus Esses irmãos que estão aqui Hoje em dia Apareceu um matizado Já teve tantas lutas Tantas guerras Quem também já levantou Na vida dele Por diversas vezes Nas nossas vidas Não conseguiu Terrubar nós Neste caminho Porque o povo Guarda a palavra de Deus E quem guarda a palavra A palavra guarda E a palavra de todo o mal também Senhor A vez em mim Que parece um masto Meu no teu caminho Deus guarda Porque você está guardando A palavra Você está comunicando Você está dizendo Fala com Deus Senhor Minha alma Me prepara Eu não quero ser vencido Pelo mal Mas vença ele por mim Na tua palavra Irmão e irmã Ainda esta semana Algum masto No teu caminho A palavra vai cortar E vai te defender Glória e irmã Por isso que é bom Por ninguém E guardar a palavra Sei que aqui no mundo Ele fica comendo Igual da palavra É muito difícil também Mas se percebe Vocês estão Numa boa comunhão Com Deus Está com medo Da palavra Que está descendo do céu Sai daqui Com temor de Deus Com temor Você não vai Por a mão De maneira de pôr E vai pegar O que é seu Mandar dentro Desmandamento Da palavra E a benção De Deus Te protegerá Estragará Do teu lado Da tua vida E o mal Nunca chegará Na tua tenda Glória e o nome Do Senhor E conversei O temor De Deus Nos seus corações Nesta noite Por esta bendita Palavra Esta é a palavra Deus seja movado Amém Em Santa Comunhão Juntos Agradecemos a Deus Sua Santa Palavra Amém Amém Agradecimentos a Deus Agradecimentos a Deus Agradecimentos a Deus Agradecimentos a Deus Para sofrertos Agradecimentos a Deus Agradecimentos a Deus Agradecimentos a Deus Ar deeply member d calamitar Amém Agradecimentos a Deus Senhor, mais uma vez, eu te vejo, logo, eu vou ver na tua presença, Senhor, e até agradecimento aqui, Senhor, pela tua grande bondade, pela tua misericórdia, pela tua casa, para ouvir, Senhor, a tua palavra, meu Deus, bendito, Senhor, o teu nome, pois só te julgo, queira gravar a tua palavra, tudo, tudo, eu não posso fazer, é que nós passamos a dar com o rei, Senhor, mas só te julgo, estamos a dar nos fins assim, Senhor, que os caras doímos, não a oração de nós, de grava, Senhor, estamos a dar nos fins assim, meu amém, que a junação de poderá-la a tua palavra, de nos pará-la de morar de as almas, bendito, Senhor, o teu nome, mas só te julgo, queira gravar a tua palavra, Senhor, essa palavra de amor, a tua dor, ele manda a tua guerra, e queira gravar a tua presença, mas só te julgo, graças a Deus de fortuna, que te pediu a tua presença, e queira gravar a nossa ameaça de Deus, que o teu filho, bendito e é eterno. Amém, 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 Deus seja honrado, amém, 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 2, 4, 8, 248. 3, 4, 8, 248. 3, 5, 6, 7, 8, 248. 3, 5, 6, 7, 8, 248. 3, 5, 6, 7, 8, 248. 3, 6, 7, 8, 248. 3, 6, 7, 8, 248. 3, 6, 7, 8, 248. 3, 6, 7, 8, 248. 3, 7, 8, 248. 3, 7, 8, 248. 4, 7, 8, 248. 4, 7, 8, 248. 5, 7, 8, 248. 5, 7, 8, 248. 5, 8, 248. 5, 8, 248. 5, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Glória, aleluia, ontem parei, paz e a paz, ó Deus do Senhor. Venha a mim, amor, venha a mim, Deus do Senhor, Deus do Senhor. Glória a Deus, amém, Deus do Senhor.